Olha a reta escavadeira. Precisa de uma escavadeira, aqui na fazenda tem. Olha a escavadeira da manhada. Ele cansa as pernas e abre o buraco com a boca. Olha a boca da escavadeira. Quebra o barranco com a boca. De lado, escavadeira aqui não para. Igual tatu. Cabeça já entrou inteira no buraco. A cara do menino. Isso que é persistência, olha aí. Ele desbarranca, agora ele vai arrancar de dentro do buraco a terra. Desbarrancando com a boca. Olha o desespero para catar o calango. Precisa de uma ferramenta para abrir uma valeta para construção civil. Só contratar, Willy. Olha, ele morde a terra. Olha, olha. Vê se ele está desesperado para catar o calango. Olha, olha, com a boca. Se fala, não acredita. Por isso que eu estou gravando. Está duro para cavucar com a pata, ele mete a boca. Está chegando, Willy? Olha. Olha, está desbarrancando com a boca. Vamos ver se é chapado ou não. Esse é o funcionário nota 10 da fazenda. Olha. Olha aqui. Mostra a língua. Essa é a situação. Olha isso aí. Está comendo a terra.